Olá Rosa, como é que tem sido interpretar o papel de Marília? Tem sido muito agradável porque estou num núcleo muito simpático, portanto vou ser uma mãe apaixonada por filhos, pelos meus filhos. Tenho três filhos, um tem um problema, nasceu com trissomia 21 e eu tento ser uma mãe, apesar de trabalhar, ser uma pessoa que trabalha porque sou uma enfermeira-chefe, tento dar o mais possível apoio, sobretudo, àquele miúdo que eu amo, condicionalmente. Eu tenho vertigens. Se cai ali de cima ainda parte uma ou duas vértebras. Deixa de ser piegas! Eu penso que o público se vai divertir porque tem cenas muito engraçadas, coisas muito divertidas, muito cómicas. Podem chorar um bocadinho, quem gosta mais de drama, e penso que vão gostar muito das histórias.